Novidade muito legal para a Bedrock Edition, que é o seguinte, ontem foi lançada uma versão estável para o Minecraft e isso acaba sendo ótimo, porque já tinha muito tempo que o jogo não recebia uma atualização estável, então nesse vídeo vamos conferir os principais destaques. Ah pessoal, só que antes de prosseguir, eu quero aproveitar para recomendar esse vídeo que eu postei ontem no canal, onde eu falei sobre 50 coisas que vocês precisam saber sobre a atualização 1.21. O vídeo tá muito formativo e eu vou deixar o link aqui na descrição. E bem, antes de conferir a matéria oficial, deixa eu só mostrar para vocês de forma bem rápida o que chegou nessa versão estável, tá? Como eu já falei, tinha muito tempo que a Bedrock não recebia uma versão estável, então temos aqui recursos que estão bastante atrasados. Olha só, tivemos nessa versão estável a adição do esqueleto atolado, que ainda tá na primeira versão, tá? Não é aquela versão que tem os cogumelos crescidos. Tivemos aqui, olha só, as melhorias em relação ao lobo, tá? O lobo carona, acredito, é um lobo bebê detonando aqui o novo esqueleto. Muito bom. Mas bem, como eu tava falando, tivemos aqui as melhorias no lobo, que agora, ao ser domado, tem o dobro de vida. Temos aqui a coleira dele, que agora está, digamos que, mais grossa. Antes era bem fininha, só que agora ele recebeu essa melhoria. Temos aqui o mob de breeze, que agora finalmente consegue aqui, pessoal, dropar aquele poder de vento, tá? Deixa eu até atacar aqui. Olha só, agora ele consegue dropar essa carga de vento. Opa, aqui caiu assim, cara, separado. Deixa eu até jogar aqui. Deixa eu ver a quantidade que veio. Cara, que estranho, eu nunca tenho visto assim. Deixa eu pegar aqui. Consegui exatamente 6. Eu acho que aqui tá igual a primeira versão, que é de 4 a 6. Enfim, lembrando que com esse poder de vento, você consegue fazer muitas coisas. Como, olha só, peguei esse impulso. Deixa eu tentar pegar aqui. Olha só, cara, muito top. Além disso, nessa versão estável, tivemos a adição do cofre, que já está atualizado e pode ser usado com a chave para que, olha só, distribuir as recompensas. Enfim, além disso, tem outras informações que vamos conferir, tá legal, lá na página oficial. Ah, mas antes, para quem não entende muito bem isso, a versão estável acaba sendo direcionada para aqueles jogadores que não usam versões betas e previews, tá legal? E realmente preferem aguardar um pouco mais até que a versão estável seja atualizada. Explicado isso, agora sim, vamos lá na matéria oficial. E prontinho, pessoal, já estou aqui nessa página do Minecraft, onde temos essa nova versão. Aqui é Minecraft 1.20.70.71 para Bedrock. Aí temos aqui a data, tá legal, que foi ontem que ela foi lançada. Temos aqui algumas informações sobre, temos aqui algumas paridades, temos aqui os recursos experimentais, entre outras informações, a página está bem grande, tá? Temos aqui muitas, muitas correções mesmo, porque essa versão estável é como se fosse um apanhado, como se fosse um conjunto das últimas betas e previews, tá? Não das últimas, mas de algumas betas e previews. Temos aqui algumas partes técnicas e também vamos focar naquelas partes mais objetivas, tá? Porque a página é enorme, mas claro, para quem quiser conferir tudo, eu vou deixar o link da página aqui na descrição. Mas bem, vamos para a tradução. Bom, traduzir, já no início eles falam que essa nova atualização que já está disponível e traz aqui para o jogo diversas mudanças, correções e recursos experimentais. Aí como destaque, tem aqui dois pontos. Olha só, os lobos agora têm um dobro de saúde, aqui são, digamos que domados, tá legal. E sobre experimentos, que é o que está chegando para a próxima atualização, ponto 21, temos a adição do novo esqueleto Bogd, que é o esqueleto atolado, a adição da carga de vento, que é o poder de vento no mob de Breeze, e também o volte, que é o cofre do Minecraft. É importante falar que, nessa versão estável, sei que aqui tem a imagem do lobo, tá legal, que realmente recebeu atenção, mas nessa versão estável, ela não está, digamos que, igual a beta e preview recente. Ou seja, não temos a adição, digamos que, das novas variantes de lobos, entre outros detalhes, tá? Estou logo explicando isso para vocês não ficarem com dúvida. Bom, avancei e vamos aqui para a parte de paridades, tá? Onde temos aqui informações sobre os mobs, e aqui basicamente o foco é o lobo. Onde temos aqui, de forma bem resumida, é o lobo, que ficou agora semelhante à versão de Abedition, e tem o dobro de vida. Como falei para vocês, agora, ao domar o lobo, ele está bem mais preparado, apenas ao domar. E se ele tiver com a armadura, cara, aí é que ele fica muito forte. Bom, e avançando, a gente vai chegar aqui na parte dos recursos experimentais, tá? Lembrando que essa parte aqui é direcionada à atualização 1.21. Aí aqui fala sobre a carga de vento. Lembrando, pessoal, eu já falei sobre isso aqui nas betas de previews, só que esse recurso chegou apenas hoje, na versão estável, tá? Aí aqui fala aqui, olha só, por meio dessa carga de vento, ele consegue se tornar um Breeze, lançando aquele poder, tá legal? É que é a carga de vento. Aí temos aqui, olha só aqui, a carga de vento, quando é disparada pelo jogador, vai conceder 10% a mais de repulsão do que uma carga lançada pelo mob do Breeze, ou seja, quando o jogador usa, tem 10% a mais, digamos que, de eficiência na repulsão, o que acaba sendo bem legal para você afastar criaturas hostis. Aqui fala que o projeto, ou melhor, assim como o projeto disparado pelo mob do Breeze, as cargas de vento disparadas pelo jogador também causam danos se atingir uma entidade, ou seja, se você tiver uma boa quantidade, dá até mesmo para derrotar algumas criaturas. Aqui fala que o mob do Breeze vai dropar de 4 até 6 cargas quando é derrotado, essas cargas se acumulam em 64, é o limite que dá para você colocar em um slot, tá? Aí temos aqui que é meio segundo de resfriamento após cada uso, não dá para você usar, digamos que, repetidamente, tem, digamos que meio segundo, que é como se fosse o causal, aquele tempo necessário para você dar um próximo ataque. Aqui fala que a carga de vento pode ser disparada pelo ejetor, e aqui no final fala que jogadores que lançam, ou melhor, que se lançam com a carga de vento, só acumulam dano de queda abaixo do nível Y, de onde colidiram com a rajada de vento. Enfim, isso aqui explica que é difícil você levar dano de queda, tá legal? A não ser que você pule de um local e caia, digamos que mais fundo do local que você partiu, pelo que eu entendi mais ou menos isso. Bom, aí avançando temos aqui o Bogd, que é o esqueleto atolado, a que fala que é essa nova variante de esqueleto, que pode disparar flechas venenosas, e eu acho que, pelo fato de ele lançar essas flechas venenosas, que causam um impacto extra, um dano extra, ele tem, digamos que, algumas coisas que o enfraqueceram. Por exemplo, ele vai ser mais rápido para ser derrotado, porque ele tem 16 pontos de vida, enquanto o esqueleto normal tem 20 pontos de vida, e ele também vai atacar de forma mais lenta. O ataque dele é 3,5 segundos, contra 2 segundos de esqueleto comum. E como eu falei, esse nerf que ele teve, provavelmente é porque ele tem as flechas venenosas, o que oferece, digamos que, já uma vantagem para esse mob, então eu acho que o Minecraft tentou equilibrar, tá? Aqui fala que ele consegue dropar, ele tem uma chance de dropar a flecha venenosa, quando ele derrota esse esqueleto. Aqui fala que esse esqueleto é coberto de musgo e cogumelos, e aparece nos pântanos e também nos mangues. E aqui também fala que ele pode ser encontrado na Trial Chamber, nas câmeras de julgamento, em alguns Trial Spawners. Pessoal, eu já falei sobre isso aqui no canal, tá? Por isso, novamente, eu recomendo esse vídeo de 50 coisas, que vocês precisam saber, tá? Sobre a nova atualização. Assistam, porque o vídeo tá muito formativo, e é um belo resumo do que está chegando para essa próxima atualização. Bom, e na sequência, temos aqui o Volte, que é o cofre do Minecraft. Tem muitas informações, não vou ler tudo isso aqui pra vocês, tá? Basicamente, o cofre pode ser encontrado na Trial Chamber, e ele pode ser aberto por aquela chave misteriosa, que é a chamada Trial Key. E algo bem importante que eles citam aqui, isso aqui eu vou querer citar pra vocês, é que a tabela de saques, que são os loots ou recompensas, por enquanto, são temporárias. Ou seja, os itens que a gente consegue, poderão mudar e deverão mudar até o final da atualização. O que a gente vai conseguir até o momento, são realmente coisas temporárias e provisórias, apenas para mostrar como é que o item funciona, tá? Bom, aí daqui para baixo, pessoal, temos muitas correções. Aqui até fala sobre o bug que foi corrigido quando a gente entra no Minecraft, e aquela tela de carregamento ficava travada. Enfim, pessoal, temos muitos bugs corrigidos, tá? Se vocês quiserem conferir com atenção, eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição. Mas bem, vamos voltar ao jogo, que eu quero mostrar umas coisas interessantes. Vamos lá. E prontinho, pessoal, já entrei aqui no jogo, já estou com a versão atualizada, e olha só, vou clicar em jogar, quero mostrar uma coisa, tá? Se você quiser jogar com os experimentos, é preciso fazer isso, tem que descer aqui na parte de experimentos, e é preciso habilitar a armadura, olha só, de tatu e louvo, tá? Tem que habilitar isso aqui, e é preciso também habilitar que os recursos de atualização um ponto de item em um, e se quiser também o reajuste nas negociações dos aldeões. É preciso habilitar isso para acessar os novos recursos. Mas lembrando que quando você habilita, você não digamos que ganha as conquistas. Lembrando, só habilitem esses recursos se quiserem testar, tá? Os recursos façam realmente mundo novo para teste. Enfim, o aviso é isso, tá? E agora podemos começar o mundo normalmente. Bom, e de volta aqui no Minecraft, basicamente é isso, pessoal. Essa atualização estável que chegou, acaba sendo muito legal, mas não é uma versão tão atualizada assim. Por exemplo, aqui não tem como, olha só, a gente personalizar a armadura para lobo. Por exemplo, vou pegar aqui a armadura, tá? Deixa eu digitar aqui rapidinho. Bom, e agora peguei aqui outros itens para mostrar o seguinte. Vou colocar aqui, tá legal, o caldeirão, vou colocar a água, vou colocar o calante, no caso amarelo, e se eu tentar pintar aqui a armadura, simplesmente eu não consigo, porque esse recurso só chegou na última Bet Preview. Nessa versão estável, ainda não está disponível. Como eu falei para vocês, a própria questão, olha só, deixa eu até tirar esses itens aqui rapidinho e pegar alguns desses outros itens. Como eu falei para vocês, aqui não tem os novos lobos, tá? Se eu tivesse colocado um lobo aqui no bioma, olha só as partes de ângulo, seria aquele Rusty, que é o nova variante, ou seja, não está aqui presente, mas claro, essa versão acaba sendo ótima, porque muitas pessoas que jogam versão estável, realmente não jogam a versão Bet Preview, e agora eu vou conseguir acessar aqui o novo esqueleto, o poder de vento, olha só, do mob de Breeze. Como eu falei para vocês, esse é um poder que realmente causa dano. Deixa eu atacar aqui, cara, não acredito. Deixa eu atacar o panda, deixa eu ver se eu consigo derrotar só com esse poder, antes que o lobo vá lá. Estou atacando, estou atacando, e consegui atacar. Enfim, pessoal, pelo menos o que chegou parece estar funcionando muito bem. Ah, e o que eu tenho falado no final é sobre essas recompensas aqui, olha só, esse bloco que é o cofre, já está aqui dando várias recompensas, mas essas recompensas são provisórias, ou seja, até o final da atualização, esses loots aqui deverão ser atualizados, tá? apesar do que são boas recompensas, mas isso aqui você encontra em vários baús, então provavelmente teremos aqui novidades. Ah, inclusive, esse bloco volta aqui já tem passado por algumas atualizações de visuais, tá? Porque ele estava bem parecido com o bloco Trialspawner, e apenas ao se aproximar, esse bloco já revela o que tem dentro. Aí embaixo você tem uma chave, se aproximar, aí aqui vai ficar aberto essa fechadura, você clica, e realmente vai conseguir as recompensas. Muito legal, interação desse bloco, agora eu estou curioso para saber o que realmente virá, tá legal de exclusivo nele. E bom, pessoal, é isso, agora quem estava querendo jogar atualização estável, tem aí essa versão, tá? Que tem realmente vários recursos, só que eu espero que logo mais o Minecraft lance uma outra atualização estável, com ainda mais recursos e mais atualizados, para ficar pelo menos mais parecido com as betas e previews. Então bem, pessoal, esse que foi o vídeo, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa, até o próximo vídeo. Falou!